Bom, você conheceu um pouco a estrutura da pousada, rei da Amazônia. Estamos ao pé do rio Itú. Os guias já estão arrumando os barcos aí, né? São seis horas. A hora que é servido o café, a galera já está saindo para a pescaria. Aqui nós temos as suítes, tem banheiro. Os banheiros aí. Aqui são os quartos, os suítes. A gente fica com o pessoal, está todo mundo acomodado aí. Vou mostrar o refeitório aqui. Bom dia. Aqui mais uma sessão de quartos. Um banheiro social, todos com ar-condicionado. E aí o galerão tomando café. Papai. Marcão. Boa. Vamos lá. 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 Olha a placa, olha a placa Ah, moleque, caralho Olha a placa Galera, acabamos de medir um peixinho aqui 75, Douglas? 76 Mais uma jaca Criança está ali Qual isca, Douglas? Joker Joker da meia água, né? Uma meia aguinha Joker que está arrebentando, velho Ela deu uns 7,8 para ele ontem E agora essa nave aqui que a gente vai soltar aqui, olha Ali é o boto, né? Espera mais um pouquinho Levanta um pouquinho isso aí Olha só, gente A pintura Olha a alegria do homem 3,70 em dois dias Pautora Galera, ripiquete forte Todo mundo está... Vou cancelar a pescaria, vou não sei o que O afluentezinho está salvando Bom demais Agora a soltura está contigo, tá, Douglas? Para aí, mano Boa, viu? Uma tomada de linha bonito, cara Brigou muito Eita, mais uma deitada de lado depois, né? Para soltar Está começando, né? Deita de lado Para pegar essa igreja Aí Olha aí, galera O que é que tem, velho? Tem que chegar e fazer isso aí, ó Não adianta você pegar e matar um exemplar desse Matar peixe e tudo Para quê? Alegria que esse peixe dá aí, velho Inigualável Impagável Tem preço, não Não tem preço Vamos lá, bichão Solta aí Feliz Vamos embora Boa, bichão Vai para a vida Ó Ó Rabinho deu tchau ali ainda Lá para o fundo Cantinho Douglas Mais um Porra, Raul Para cima Bora Hehehe Qual é isso? Meia-meia Agora é só para a Serença, viu? Vou trazer Hehehe Ah, vou ficar aqui na frente para filmar Faz alicate, Manoelão Faz alicate, Manoelão Faz alicate, Manoelão Faz ferrujadão Hehehe Já está Vamos lá Vai bater aí, vai bater aí Vai bater aí Vai bater aí Vai bater aí Olha o peixe da galera Galera Eita pego Mais uma Olha a isquinha Olha a isquinha Midiática Não pega embaixo não Que cobre Que pegou aqui Que cobre Olha só Tem que ver que está cinza Bichão, pesado Bora Vista cinzento, escuro Nós vimos esse peixe atacando Botando os piabinhas para correr aí Manoelão falou Tem um peixe bem ali, ó Aí a gente Chegou aí Tem uma isca que O parceiro arrumou Envenenado Que é a coringa Essa isca é a coringa Mas o nome dela é coringa Até eu Estou com Estou com pena Que eu não tenho uma dessa na caixa Hehehe Estou quase começando a acreditar Que ela está fazendo mais resultado Já é terceiro E aí Vamos dar vida? Vai afundar de lado Vamos botar ele aqui dentro Olha a criança Mais uma vez Olha Passeado aqui E aí Peixe vivo vale mais Boa parceiro Parabéns Valeu Mais uma máquina Manelzinho lá Olha o homem Olha lá o homem O passe dele está alto O valor do passe dele Rei da Amazônia Bora Vai Douglas com mais um Belo peixe Aqui ó Rei da Amazônia Eu vim para cá Procuro esse guia aí É o cara Não vou falar o nome não Depois vocês tentam procurar Vamos dar vida para o bicho Ó Soltando mais uma placa Vai Maravilha Vai lá 69 Trique 69 69 69 Está bom né o negócio Está ruim não Bora Bora Tem uma pausazinha Para o almoço Esse grandão era tão pesado Como é que foi a pescaria Douglas Como é que está a pescaria Só trique Só trique Triquezinha acima de 70 Só trique Abaixo de 90 É Manel Estou com a galera ali também Estamos aí Paramos para dar almoçada né Filho de Deus Desse aqui Direto Filho de Deus